Música Envolvidas nesse projeto do demônio para destruir-nos, acabar-nos, aniquilar conosco Ele está furioso, ele tem um projeto claro e definido E o padre Roberto lembrava que hoje as declarações oficiais do Vaticano E nesse projeto dele, ele tem desde essas religiões De cultos satânicos, explicitamente satânicos Hoje já com uma grande influência na música Especialmente determinado tipo de música mais propícia para isso Nós sabemos que há um tipo de rock que é profunda e absolutamente satânico Que prega o mal, que elogia Satanás, que elogia o demônio Que tem frases inteiras de adoração ao demônio Que tem rituais de adoração ao demônio nesses shows de rock Nós sabemos que o próprio funk tem muitas e muitas influências malignas E que isso vai entrando no ouvido da pessoa E a pessoa depois não sabe porque que ela se transforma Quanto a mãe, quanto o pai chega para a gente e fala Padre, meu filho era uma pessoa boa Mas pouco a pouco ele foi se transformando Ele foi se tornando uma criança rebelde E a pessoa que ele foi se transformando A pessoa que ele foi se transformando E a pessoa que ele foi se transformando Legenda Adriana Zanotto